Mas, peraí! Quem é que vai amanecer muito doidão na praia? Quem tá afim de fazer loucura hoje? Esse é o momento, se dedicam, porque o Chene chega! A essência da perfeição em mixagens E a plenitude de sempre proporcionar entretenimento Um alto padrão profissional Interpretado por um disque jockey Inconfundível O gênio do estado do Pará DJ O Wallace Master Wallace Master A humildade de vocês sempre vai prevalecer, sei porquê Eu já me sinto o Marajoara E é aqui que eu gosto de estar Ao lado de pessoas que realmente gostam do nosso trabalho E isso é muito gratificante pra mim Tanto pra mim como pra vocês Que gostam e curtem, escutam meu CD E hoje, essa noite maravilhosa, abençoado por Deus Eu fico muito feliz de estar aqui ao lado de vocês Esse público maravilhoso Que faz, acontece, paga o nosso salário E a gente retribuindo com muito amor e carinho E esse evento maravilhoso Finalizando o nosso verão com chave de ouro Eu escolhi aqui Aqui onde foi a primeira vez Que o gênio Wallace Master Se apresentou E eu tenho toda a certeza do mundo Que o Marajoara me abraçou Encantando e admirando em geral Por onde passa Libere as emoções E as sensações Que vão levar você Ao mais alto Patamar Patamar Liga o flecha Master DJ Master DJ Como eu sempre falo Batida Eu não vou embora Eu não vou embora É necessário sempre acreditar Que um sonho é possível Que o céu é o limite E você tudo é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar Se perder Valor do amor Entre homem, filho e mulher A única perdada universal Que mantém a fé E aqui tá feliz Joga Mãozinha pra cima Joga 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 Mãozinha Vai começar João O rato doido Vai começar O rato doido Vai começar Vai começar O rato doido Vai começar Chico Vai começar 4 Vai começar 5 Vem 8 Vem 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 O Alassimaster tá tocando, é muito rock sem mancada Bora atrás do paredão Cabeçada, atrás do paredão É cabeçada de ladrão Atrás do paredão, as cabeçadas vai rolar Atrás do paredão O Alassimaster tá tranquilo, ele tá tranquilão Tá comendo ar do job Atrás do paredão, tá comendo ar do job Atrás do paredão Só quero ar do job 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 E é papo de reforado, hoje não deixa ela mais forte Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado As do job nós já comeu Cancei dessa vida errada Vou tacar nessa de o tchuca que tem café assinada DFT, café daquela assinada Vai seguir sua casa, perim, isso eu te coitou uma sorte Hoje é duro, na do job, é na fada Hoje é duro, na do job, é na fada Eita, o blast diminuiu E na base não tem de rola Ainda não clareou, então não é bom dia E master, bom dia Explode no TikTok Instagram O bagulho tá doidão O bagulho tá doidão Não dispensaram nem o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram, 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 levaram Levaram, levaram o fresco do irmão Os cara atiraram a braba Não bota o pé não Os cara atiraram a braba Não bota o pé não Engravidaram a moleca da sapatão Engravidaram a moleca da sapatão Engravidaram a moleca da sapatão Engravidaram, 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 engravidaram a moleca Joga na batida da gente Alô Buster Vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, que vem O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora Wallace Master, bota pra estourar Bora meu gênio, bota pra estourar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Joga pra cima, vem dançar Ai, 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 fui dançando meu bebê Tudo anelinha, tudo anelinha Tudo anelinha, tudo anelinha Vai Wallace Master, solta o beat atualizado Vai meu gênio, que esse som é do caralho Já estou desgovernado, e tu fica ligeiro O master ta tocando E hoje eu to sem freio, to sem freio To sem freio, to sem freio Joga na batida, to sem freio Tô sem freio, to sem freio Tô sem freio, tô 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 sem freio Não vende flecha Pega fogo! Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz fecha a piqueira pro alto, levanta a mão Voz é pitbull com picadilha de ladrão 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 Põe a mãozinha pra cima e grita Bastê, engenho Bastê, engenho Bastê, engenho Bastê, engenho Bastê, engenho Quem é que vai sair daqui muito chapado Joga a mãozinha pra cima Joga Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Obrigado meu irmãozinho, Rafinha Vem soluto, meu temete Sua melhor amiga, é minha amante Meu caso escondido, você não percebe Que passo com ela, várias noites A nos amar Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive o contor de fadas E se meu defeito não lotou Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e grita de refor Porradeiro, 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 porradeiro Eu sou com ela uma vez Só uma vez Ela só funcionou por mim Tinha que fazer com atenção de café Tinha que acontece Quero bem e grita de freteiro, porradeiro, 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 poradeiro, porradeiro, porradeiro.com.br Aponta o teu amigo, que não dispensa nada Aponta o teu amigo, que não dispensa nada Ele que tá mancando, ele que tá bancando Ele que tá bancando É o Tobias Depois de duas cervejas, o urubu pra ele é frango Depois de duas cervejas, o urubu pra ele é frango Depois de duas cervejas, o urubu pra ele é frango Depois de duas cervejas, ele é frango Vem dispensar moraco, é a prefeitura Ele dá mil graus, a fim de fazer loucura Vem dispensar moraco, é a prefeitura Ele tá mil graus Eu tô naquele pique, tô ficando boladão Eu tô naquele pique, tá na Olha o pancadão, olha o paradão Olha o pancadão, olha o paradão O rock doido tá pressão O rock doido tá milhão Soltaram os pitbull, solta os pitbull Solta os pitbull, lançamos Pitbull, soltaram os pitbull, os pitbull pegou geral Soltaram os pitbull, os pitbull pegou geral Os pitbull tão mal, os pitbull tão mal Ele tá baladão, o vicião Pitbull bolado, pitbull bolado, pitbull bolado Briello Thiago Meios, são cruel Luz Santo Gabriel, os pitbull são cruel Os pitbull, os pitbull são cruel Construções de salva-terra O que é esse? Jardim Verdele, o vicião Bota a palma da palma do chão e pina a bunda e pele Bota a palma da palma do chão e pina a bunda e pele Quem tá louco de whisky, levanta a mão Quem tá na pinta da bagunha, levanta a mão Toma eu e meu parceiro, o capra de bala Toma bala, toma bala, vai tomando essa marinha Toma bala, toma bala, vai tomando essa marinha Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Já que decidiu, vai ter que aguentar Ativei uma do Rex, pro Rock eu voltei Eu alace máster, me deixei da minha ex De tanto curtir o máster, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia, esqueci que eu tinha uma ex Tá perdido ele Tô pedido, pedido, conjo, queria ver meu rock É o máster, toca É o gênero, vai tocar Tô pedido, pedido, conjo, queria ver meu máster, toca É o máster, é DJ, moleque Feel the vibe, everybody come Toma Um, dois, três, um Toma bala, vem a do chave, desce, quica a bunda no calcanhar Joga, 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 joga A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela no rio Baby! Essa praia, essa praia de Joanes, é o que mais tem É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Segura aí! Então, em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar Chama que vem! Vem dançar, vem dançar Vem dançar Que vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Que vem... O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora o Alasimaster, bota pra estourar Bora meu... Vem na crueldade! Chega! Vem dançar Quando estou sem você, o homem enfraquece, mas não foi nada sério, não foi nada sério, aquele amor! O amor que eu senti assumiu, quando soube, tirei de mim, meu amor, agora é de qualquer um, eu digo pra voltar, mas na, 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 quero um conselho, procure a outra, pois eu mudei, não sou uma trouxa. O tempo de mandala, os mediana, e a galera de jovem, eu sou um, 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 Não se apaixonar, não se entregar, eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores, mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou, mas veio você. Só que não deve nada pra ninguém que tá feliz, solta a voz, seja o ótimo, um, dois, três, vai! Bandei, pelo que não, mas tudo bem, o gênio tá tocando, é será que vai? Não vou nem eu sofrer demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Tuas paixões me dividem, estou dividido. Olha, vou te provar, escute essas palavras. Ei, vai, olha pra mim, estou precisando te falar que outra pessoa não há. Fique com ele. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. Eu era uma menina e você não se importava, me achava nova, boba, se não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. E o quê? Agora estou em outra e pra você não, não, não dá. Elas vão se dedicar e mandar pra outra, ó. Explode! Joga a mãozinha, joga e dá de sal. Quem é que não piora pra chegar em casa? Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz? Quem tá feliz na praia? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Que doida! Everybody's going to the party, have a real good day! Que doida! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão E sai do chão, e sai do chão e canta E sacando a não virar, olê, olê, olá E sacando a não virar, olê, olê, olá Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas a sorte da beleza que estudia Vela lá ou vamos cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu alô, já me enxerga Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Vem cá, coxa Eu sou praieiro Eu tô solteiro Eu sou praieiro Tira o pé do chão Vamos celebrar a vida Alô, alô, cabofolia Um, dois, três Eu sou praieiro Eu tô solteiro Eu sou praieiro Eu tô solteiro Quero mais verão, mais tesão, mais ser vereiro Quero mais amor no coração, quero mais dinheiro Eu quero praieiro Eu quero praieiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro E eu sou do chag wolves Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral E é amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando juntos É maravilhoso Felicidade transportando em mim Faz tanto tempo nossa união Quem é que tá feliz por algum motivo? Joga a mãozinha pra cima e vem comigo Lá pra ver e vem com o gênero vai E vai ver e vem com o gênero vai Cinco, quatro, três, dois e vai Joga pra cima Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Posso não ser obediente Mesmo assim a galera de Goiás Todos me respeitam Esse é o poder da simpatia Joga a mão e sai do chão Eu moro Eu moro E o que? No barrigo E aí mototard Eu quero que tu me leva Pro rock do master Pra dançar, dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro Alassimaster O DJ Kajito Segura o rolo compressor Com todo o vapor Vai garota poposuda 5, 4, 3, 2, 1 Segura o rolo compressor Com todo o vapor E explode Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o master malvadão, que o master malvadão Que o master malvadão, foi ele que confirmou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Comprou-me e seca, minha glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Ela faz a jogadinha pra postar no Tik Tok Em cima do carro de som, automotivo da Deboche Mais automotivo Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Ela não pode ouvir Um beboche Que a bunda dela desce Que a bunda dela só De saia bem curtinha Em cima da nossa V Ela não pode ouvir É hoje, é hoje, é hoje É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Embaixo da umbrada, ela passa e sarrada Música De salto alto É Pedrinho, qual foi, Fresco? Obrigado meu irmãozinho, Pedrinho, da cúpula Vem aqui, Fresco, não vai! Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E te espetar o seu ato safada Deixar você molhada Mais pesca! Toma, 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 toma Olha como ficar bem não Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá a te matar Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando a cana Had a feeling that you called me to say you saw me instead You just said it's my mistake Baby, I'm weak, baby, it's fine, tell me where we go Whenever you're free, whenever you are, let me hear you go Baby, I'm weak, baby, it's fine, let me hear you go Tell me where we go, let me hear you go Keep on dancing, so high Keep it moving, don't stop, don't stop Oh, sometimes I get a good feeling, yeah Get a feeling that I never, 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 never happier for No, no, I get a feeling, yeah Once you take your broom and sweep mykok Leticia! Obrigado Luana! Renatino Alva! You dude, dergue elektvo Be it! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem comigo, viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida, aonde está você, minha querida? Eu te amo, eu adoro você, batida, batida e todo mundo vai dançando, batida, que o gênio não para de tocar, mas que... Bilade, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver na época, mãe! Ah, ah, quando eu te vejo... Tchau! 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 O uísque é esse, caralho, vem! A festa vai começar e você vai dançar Não me oferece uísque, isso dá merda! Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região Mas... Não me oferece uísque, nem vodka Porque tu sabe, tu sabe que a doidice acontece Eu sou o campeão E aí, e aí, destilando o Adega Número 1 De Salva Terra, receba! Obrigado! Na sua, Andas Meninas, Rock City De Salva Terra É o campeão, é o campeão Vidação, contra o som É o campeão, é o campeão Vidação, contra o som É o campeão, é o campeão O Vidação, contra o som, é o coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coração Quando toca na cidade de quem Onde ele vai voltar? É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão Quero com você Quero com você Ao seu lado está bem Vivo a sonhar E me desespero Vou formar Um espaço melhor Vivação, contra o som, é o campeão Vivação, contra o som, é o campeão E ao lado A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de água São foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Então joga, então joga Então joga, então joga O esperto da oficina, Richard Então joga, então joga Então joga, então joga Então joga Então joga Então joga Então joga, então joga Então joga, então joga A bruxa Everybody telling me to Everybody telling me to Well everybody telling me to All over America Everybody telling me to Everybody telling me to Toma, 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 toma Toma, 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 toma Machos graus, vai Saying this and saying that Going there and going there So you will find out the man I'm supposed to be So this little girl her name is Maxie Her beauty is like a bunch of rose If I ever tell you about Maxie Your older say I don't know what I know But murder she wrote Murder she wrote Murder she wrote Murder she wrote Action on my name A pretty face and bad character Then the kind of living town Old Jacka A pretty face and bad character Then the kind of living town Old Jacka saying girl you're pretty Your being is pretty But your character dirty The liquor are too Flirty, flirty You want to come kicked And also, I worry And when you find your mistake You talk about you sorry Sobbing, 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 sobbing Esse muleque não para nunca Ele não para nunca E vai deixando na batida Vai deixando na batida É fuga, é fuga E fuga! E fuga! Fuga! O Alacimar já ta tocando e tu já sabe como Já sabe como é E fuga! E fuga! O Alacimar já ta tocando e tu já sabe como é Tem dia sumindo o dano Tem dia sumindo o dano Tem dia sumindo o dano Preci! Dias! De rock que eu vou passar aqui joelhos O Alassimaster tá tocando e tu já sabe como é O Alassimaster tá tranquilo, ele tá tranquilão Tá comendo ar do job, atrás do paredão Tá comendo ar do job, atrás do paredão Tá comendo ar do job, é DJ moleque Eu vou dar o papo reto, isso eu não nego Bandido, eu quero o master Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Bandido, eu quero o master Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Prota, prota, prota no meu setor Fuma do canto e puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do PMT, essa escuta não quer dança Tá suave, morador, é lazer da segunda O Alassimaster tá tocando e muito rock sem mancada Bora atrás do paredão, te dá-lhe as cabeçadas Escuta o ronco do foguete do bondidão Escuta o ronco do foguete do bondidão Me vê passando de foguete comentou pra todo mundo Quando me viu passar, falou pra todo mundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Só porque não corta dinheiro na pista não tá barulho E a gente sem dúvida, vai agradecer a todos vocês Realmente, não parecendo O primeiro ao de muitos que virão E vai virar tradição, viu, Aldo? E a gente com certeza Abraçando A todos vocês, obrigado A nossa brilhante Polícia Militar Que bom sinal Se me fazendo Um trabalho excelente A frente Nessa cidade e município Valeu, irmão Obrigado, Hildon E nós dois O doutor de showbanyes Guilher, guilher da puta Reduzido Tu não presta Máscar Oi, ei, som, agora Vai A formação do Máscar É 4-4-2 Roca Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar Machuquei, machuquei Machucada Soltaram os pitbull Soltaram os pitbull Soltaram os pitbull Os pitbull pegou geral Soltaram os pitbull Os pitbull pegou geral Os pitbull tão mal Os pitbull tão mal Os pitbull tão mal Os pitbull tão mal Pitbull bolado Pitbull bolado Pitbull bolado Pitbull bolado Os pitbull são cruel Os pitbull são cruel Os pitbull são cruel Os pitbull são cruel Bota a plama da mão no chão, empina a foda e pele Quem tá louco de whisky, levanta a mão Quem tá na pista da bagunha, levanta a mão Topado 2, 4, 4 de parcelas, pé de foto Rede que eu te boto, na garupa da mão Você quer ser que só cresce O mais que é o cara do momento O gata-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-carai O gata-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-carai O gata-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-ca O gênio tá tocando, sem moderação As menina tão me ligando, pedindo a localização Localiza aí, paparezinho Paparezinho, tatuagem, liconado Papai Não sei pra onde ela vai, mas eu sei que ela tá assim Localiza aí, não para de cavagar Que esse macete é gostoso Uma lá que mostra igual surfista Igual Gabriel Medina Sinfano nos Mandela, tanca no pão nas voltinhas Sinfano nos Mandela, tanca no pão nas voltinhas Sinfano nos Mandela, tanca no pão nas voltinhas Calma, tá bem, cara? Tá bem? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar O passagem M1 no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não tenho nada pra você Mas me diz porque meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei E a panelinha do barreiro O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem Quem é que tá tocando? O que que tu quer, meu amor? Quero amar você Então fecha, fecha Fecha os olhos e imagina Minha amiga Valéria Gomes também tá aqui presente Eita, Valéria Esse desejo Me dá uma chance Humildade em pessoa Essa menina aí, viu? A você Não, não, não Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah, como eu quero Provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Te dar meu amor, baby Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Bora ver, né? Humildade E dá aqui um abraço, né? Teu beijo E te dar meu amor, baby Pera aí, você vai dar problema Tá vendo aquela árvore lá? Te dar meu amor, baby Que eu sinto é De mansinho Tento fugir A loucura Prepara Que daqui a pouquinho tem Envolver Veja em tudo Que me falou Você brincou Com meu amor Me deixou Só sofrendo demais Você sai, Valgarinha Saiba noite A procurar Som do H de fogo Esse som Obrigado João André Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Tu vai, tu vai Faça o gol Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Loucura Me deixa maluca Assim eu vou virar Já pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então... E hoje o rock continua Do aniversário do bem-pãozinho De Tietê e de Elson Jornal Deus me faz Tradição é tradição Rio Magneto Mostra! Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim Por que você se foi assim? Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer porquê Por que... Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Eu só sei Uou, por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Uou, mas como as águas correm no mar Tenho a esperança de você voltar Tava, 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 tava e tava, 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 tava Mamãe, se avisei Filha, quero teu bem E pros conselhos do meu pai Eu nem liguei Ai, mina, não te agonia Esse rapaz pra você ainda não pede Minha tia não quer Não larga do meu pé Até a vizinha buzina Ele não serve Ai, mina, então sai fora Então desista do clube E sai embora Um novo amor Quando acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Mancou meu coração Você Obrigado, Bertine O Zigue Zago Henrique O Cleve O Sonic E o Macapatão Na área O teu amor Me conquistou Me transformou Então não vou Te abananar Sei que as palavras se perderam ao ver Que quantas vezes que mentias foi difícil Tu creres em mim Eu não se equivocava E por errar Teria o meu coração Pois partirei a primeira pedra Essa noite Que nunca mentiu por amor Perdão Paguei E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Que me paguei E não foi só minha intenção E não foi só minha intenção E mais que não sou mais Aquela que roubaste um beijo Era com eles que lembrava Mais manhã Nesta perda Sua cor Quando se perde a confiança De quem ama Já não adianta nada mais E a continuar Essa novela Seu amor Se trata de traição Perdão Eu te avisei Vai devagar Mais do que se apaixonar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apoiou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Por que chorasse Você não me amava Eu sempre te amei Você me enganava Na 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 Tava louco Quando me tocava Eu inocente Sempre, sempre Me entregava E todo porque Te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome Tente me esquecer Não, 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 não Se vão me amou E diz me amar Me esqueça Não me toque mais Em sonhos se encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Porque pude ver Descobri que me enganava Ei, Pedrinho! Não me peça pra esquecer Eu recolo seu sorriso E sempre choro Na 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 Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Se liga nesse som Alasim master tá tocando Eita porra toido Rock Se for magrinho eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal O Alasim master O Alasim master Oi meu amor, fala pra mim Joanes, tô aqui tocando pra você Tô com saudade És o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que é o teu lado E a gente trabalhando nesse exato momento Com o som reduzido, viu galera? E tu, até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Olho nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração Vem, bebê Vem, bebê Vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Hoje Pensando I love Foi o que você falou pra mim Me pode E ele se dedica Obrigado, cooler O meu Deberte Ele que comanda Redes sociais Salva a terra Somos de gratidão Obrigado Um abraço aqui Do teu DJ Master Master Daqui No sonho Eu perdi A você Os detalhes Não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho Ruim É ser longe De mim Xenanda